Alex Souza, o mais brabo do YouTube Resenha na funk positivo Tinha narguile, tequila e vodka O sol tava estralando e aspira Quer narguile? Fuma depois Quer narguile? Fuma depois Se quer mamar, mama agora Quer narguile? Fuma depois Se quer mamar, mama agora Novinha, jade, só SP que toca Novinha, jade, só SP que toca Eu trombo é uma novinha, maior de idade Eu trombo é uma novinha, maior de idade Sabe o que eu falei pra ela? Vai cair no cabo, cê tá na piroca com vontade Vai cair no cabo, cê tá na piroca com vontade Ô mulher, hoje é seu dia, então cê tá com vontade Vai cair no cabo, cê tá com vontade Vai cair no cabo, cê tá na piroca com vontade Ô na vida, hoje é seu dia, vai cair no cabo, cê tá na piroca com vontade Aqui no parido, nós fica até amanhecendo Vai, moleque, vai Vai aquecendo Vem aquecendo Vai aquecendo Vai aquecendo Vai aquecendo Vai, moleque, vai Vai, moleque, vai Em ma roo, big, 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 where I stay? Em ma roo, big, 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 where I stay? Rezenha na funk positivo Tinha narguile, bequila e vodka Tu Volta O som tava estralando e as piranha já em voz Quer narguile, fuma depois, se quer mamar, mama agora Quer narguile, fuma depois, se quer mamar, mama agora Fuma depois, se quer mamar, mama agora Quer narguile, fuma depois, se quer mamar, mama agora Novinha, Jad, só SP que toca Novinha, Jad, só SP que toca Eu trombo é uma novinha, maior de idade Eu trombo é uma novinha, maior de idade Sabe o que eu falei pra ela? Vai cair no caboceta, na piroca com vontade Vai cair no caboceta, na piroca com vontade Ô mulher, hoje é seu dia, então senta com vontade Vai cair no caboceta, com vontade Vai cair no caboceta, na piroca com vontade Ô na vida, hoje é seu dia, vai cair no caboceta, na piroca com vontade Aqui no parido, nós fica até amanhecendo Vai moleque, vai Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vai aquecendo Vai aquecendo Vai cair no caboceta, na piroca com vontade Ô na vida, hoje é seu dia, vai cair no caboceta, na piroca com vontade Aqui no parido, nós fica até amanhecendo Vai moleque, vai Vai aquecendo Vem aquecendo Vai aquecendo Vai aquecendo Vai aquecendo Vai, 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 vai Obrigado.